Pai, minha mãe, minha mãe, minha menininha Pai, minha mãe, minha mãe, minha menininha Pai, minha mãe, minha menininha Pai, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe E a mão da doçura, ei, tá no ganto lá O consolo da gente, ei, tá no ganto lá E a hoxa mais bonita, ei, tá no ganto lá Oh, oh, um, quem mandou essa filha de Oxum Toma conta da gente, de tudo cuidar Oh, oh, um, quem mandou Oh, ah, ei, 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 ei. ei, 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 ei Ai, minha mãe, minha mãe, minha menininha, ai, minha mãe, menininha do canto, ai, a estrela mais linda, ai. Tá no canto, ai, e o sol mais brilhante, ai, tá no canto, ai, a beleza do mundo, ai, tá no canto, ai, e a mão da doçura, ai, Tá no canto, ai, o consolo da gente, ai, tá no canto, ai, e a Oxum mais bonita, ai, tá no canto, ai, Tchau, tchau, tchau. Ô, lorum, quem mandou essa filha de Oxum, toma conta da gente, de tudo cuidar, ô, lorum, quem mandou, Minha mãe, minha mãe, minha menininha